Música No programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre a Ordem do Santo Sepulcro. Você sabia que através de seus integrantes em todo o mundo, a Ordem é grande e responsável pela manutenção não somente das obras históricas da Terra Santa, mas também na assistência aos cristãos residentes naquela região, através de escolas e hospitais, além do amparo e recepção aos peregrinos? Esse trabalho que resiste fielmente através dos séculos tem seu reforço no Brasil, através das delegações dos cavaleiros e damas do Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades do país. A fé em Jesus Cristo, a fidelidade à Igreja Católica e ao Papa, o comprometimento para com a solidariedade e caridade, além do respeito pela história dos cristãos da Terra Santa, são características fundamentais para que um cristão possa ser aceito e faça parte da instituição. E você, já pensou em fazer parte da Ordem do Santo Sepulcro? Música A Ordem hoje tem na Terra Santa, mantemos, ajudamos lá o Patercado Latino de Jerusalém, com 52 paróquias, nós temos universidades, asilos, creches, padres, são mais de 90 padres que nós temos lá, hospitais. Nós estamos em todos os lugares e também nos países onde existem a Ordem. Nós estamos hoje em 40 países, nós temos mais de 40 mil membros no mundo. E no Brasil nós temos duas tenências, cada lugar tenência é regido por um lugar tenente. O lugar tenente é o representante do Supremo Governador, que é o Governador Geral. E o nosso superior geral é o Papa, é o Santo Padre. E somos a única ordem pontifícia encarregada de cuidar dos cristãos na Terra Santa. No dia 2 de dezembro, o Cavaleiro Sérgio foi nomeado pelo lugar tenente e expedido para a Comissão de Comunicação. O 8 de dezembro foi nomeado pelo Papa Francisco o novo Grão-Mestre da Ordem, o cardeal italiano Dom Fernando Filoni. Fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem e acesse o site. Fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem e acesse o site. Fique por dentro de tudo o que acontece na Ordem.